Oi turma, todo mundo animado para o próximo passo a passo? Pois bem, mas antes não deixe de compartilhar, se inscrever, tocar o meu sininho para ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo o que eu posso. Me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e no WhatsApp. Gente, publiquei 5 moldes agora, agora no meu WhatsApp para quem me acompanha, tá? Se você não me acompanha, se inscreve nas minhas redes sociais porque eu estou sempre soltando algum brinde para você, tá certo? Hoje nós vamos dar continuidade àquele trabalho, lembra daquele trabalho anterior que eu fiz? Que foi esse lindo caminho de mesa aqui, hein? E Pet Work Crazy? Então, nós vamos fazer agora o lindo jogo americano para você colocar o caminho de mesa, ó. Você coloca o caminho de mesa e coloca também o joguinho americano porque o caminho de mesa também serve de joguinho americano. Já é, você vai fazer uma composição do jogo americano e o caminho de mesa. Quer aprender a fazer esse joguinho americano? Quer? Então, vem o dia, pra quem é do dia. Boa tarde, pra quem é da tarde. Muito boa noite, pra quem é da noite. Aquele próprio é lá se apresentando pra mais um. Passa a passo! Bem, turma, então, como esse aqui, ó, já tá pronto, né? Então, nós vamos fazer igual a esse. Como é que a gente faz? Vamos fazer esses blocos aqui, ó, tá? Dá uma olhadinha agora no filme a seguir que vocês vão ver como é que faz esse Pet Work Crazy aqui. Bem, gente, vamos lá, ó. Vou pegar aqui um pedaço aqui, ó. Ele não precisa ser reto, não precisa ser nada, tá? Ó, peguei um pedaço aqui, qualquer pra ser o centro. Vou aqui, ó, venho aqui, pego um outro pedaço aqui pra emendar aqui, sempre no sentido horário, gente. Ó, pegar aqui um pedacinho aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, sempre em diagonal assim, ó. Ó, botar aqui, ó, diagonal por diagonal aqui. Ó, e a gente passa um pezinho de máquina, um pouco menos, se você quiser. Pronto. Ó, abriu. Tá? Corta aqui. Colocamos esse, agora vamos colocar o outro aqui, ó. O outro aqui. Direito com direito, tá, gente? Ó. Direito com direito, a gente coloca sempre no sentido horário. Vamos lá, ó. Ó. Corta o excesso. Vira. Vinca. Gente, o tecido tem que tá passadinho, tá? Pra ele não ficar dando bolinhas. Dando bolinhas, tá? Ó. Começamos aqui, não foi? Ó, aqui, aqui. Agora, vamos vir pra cá. Ó. Vou passar aqui, ó, direito com direito. Ó. Ó. Pronto. Corta. Corta o excesso. Ó. Vira, abre, tá? Tem que vincar aqui, ó. Vinca. Ó. Começamos aqui. Fizemos aqui, fizemos aqui, fizemos aqui. Agora, nós vamos virar e fazer aqui, ó. Tá? Ó. Vamos lá. Costurou, corta. Ó. Tá vendo? Agora, a gente vai cortar aqui. Abre. Ó. Vamos lá, ó. Começamos aqui. Um, dois, três, ó. Quatro. Agora, a gente tem que vir pra cá. Tá vendo, gente? Ó. Mostrar pra vocês que você pode fazer do jeito que você achar melhor. Ó. Pronto. Vim até aqui. Corto. Ó. Viro. Aí, aqui, gente. Eu escolho onde que eu vou cortar aqui, ó. Tá vendo? Coloquei isso aqui. Agora, eu venho aqui e coloco o outro. Posso diminuir isso aqui. Se eu achar que tá largo, ó. Corto de novo. Tá vendo, gente? É coisa assim. Não tem... Não tem uma regra. Tá vendo, gente? Agora, é só crescer. Tá? Então, eu vou terminar esse quadrado aqui e já mostro como é que a gente vai. Cortar. Tá? Você fez um, você faz qualquer um. Como é que eu cheguei esse tamanho aqui? Através dessa régua aqui, ó. Ela tem 30 por 22. Você pode fazer a largura do tamanho que você quiser, gente. Eu simplesmente fiz o patchwork, coloquei aqui em cima e recortei, tá? Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu juntei os dois. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Direito com direito. Vou passar uma costura aqui, um pezinho de máquina e vou unir esses dois. Tá? Feito isso, eu vou colocar a manta. Aqui, eu coloquei a manta R1. Né? Pra colocar a manta, gente. A manta... A R1, ela só tem resina de um lado. Ó. Aqui é resinado. Aqui é um tipo algodãozinho. A manta R2. Ela tem resina dos dois lados. Tá? Resina é o quê? Cola. Então, você vai pegar o tecido, vai colocar em cima do lado que tem cola e vai deixar o ferro. Vai deixar o ferro e essa cola vai soltar e aderir. Gente, não é deixar pra queimar, não, tá? E nem deixar o ferro. Isso aqui é tricoline. Tricoline é algodão. Você vai botar o ferro no algodão. Não vai botar em brim, não vai botar em jeans, tá? Em algodão. Porque se você colocar nessa temperatura mais alta, o tempo que você vai deixar aqui vai queimar o tecido. Então, já sabe. Conta de 10 a 12 segundos e anda um pouquinho. 10 a 12 segundos e anda. É um... Você tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Pra cola soltar. Você viu que já está colado? Então, beleza. Tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Vamos lá. Por parte. Só adiantei essa parte pra vocês. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto. E... Me segue no Instagram, me segue no Facebook. Tá? O link tá todo aqui embaixo. Quem entrar em contato comigo, quer comprar algum material, é só levantar aqui a barra aqui que tem meu telefone. E vocês entram em contato comigo. Tá bom? Então, vamos lá. Vou passar aqui, ó. Um pontinho aqui e já volto. Já costurei, turma, ó. Passei aqui um pezinho de máquina, tá? O lado largo, 30 por 30, tá? Não é o de 22, não. De 30 por 30. Pra ficar, ó. Bem larguinho. Vai ficar com quase... Deixa eu ver aqui, ó. Mais ou menos 42, tá? Mas a gente ainda vai refilar. Tem um monte de coisa ainda pra fazer. Feito isso, ó. Corte a manta sempre um pouco maior do que o trabalho que você vai fazer. Por quê? Porque isso aqui, normalmente, ela vai... Conforme vai bater no ferro, ela vai esticando. Tá? Então, você corte a manta um pouco maior. Vou pro ferro agora. E... Aderir essa manta aqui. Bem, turma, eu já coloquei a manta aqui. Tá? Ó. Você vai ver que ela tá firme aqui, ó. Ela não solta. Tá? Já cortei aqui, ó, o forro. Que é um tricoline preto também. Gente, eu tô com muito fiapo aqui. Então, não repara não, tá? Ó. Tricoline preto. Então, o que que eu fiz? Coloquei aqui o tricoline e cortei aqui, mais ou menos, do tamanho da manta de baixo. Como essa manta é a R1, gente, se fosse a R2, eu ia fazer a mesma coisa. Ia pro ferro e ia colar o forro aqui. Como é a R1, eu vou usar a cola temporária. Ó. Cola temporária. Você agita, tá? Quem não tiver, gente, alfineta. Tá? E você vai, ó. Colocar não muito, apenas pra te auxiliar, né? Na hora que você for fazer o quilte. Ó. Ó. E estica do meio pras pontas. Tá? Se enrugar, puxa. Ó. Puxa. E faz de novo. Ó. Do meio pras pontas. Tá? Feito isso, gente, ó. Aqui, ó. Como é que tá quiltado, ó. Tá vendo? Ficou um biscoitinho, ó. Quiltei esse espaço aqui de 4 em 4 centímetros. Como é que eu fiz aqui, ó. Peguei a régua. Você pode pegar a canetinha que apaga com ferro. Ó. Essa canetinha aqui, ou a fantasminha, tanto faz, tá? Essa aqui é da Fashion, tá? É a Piloto. Ou você pode fazer com lápis. Tanto faz. Você vai fazer o seguinte. Aqui, ó. Como é que eu fiz isso aqui, ó. Não tem o meio aqui da costura? Então, peguei aqui a ponta e puxei uma linha aqui, ó. Daqui até aqui. Ó. E daqui até aquela ponta ali. Gente, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu que quis fazer assim, tá? Pode fazer reto. Pode fazer uma linha aqui, ó. Puxar uma linha daqui pra cá, ó. E fazer uma só. Tá? Aí, a distância delas, eu coloquei 4 centímetros. Tá? Ó. De 4 em 4, eu fui fazendo uma linha. Depois que eu fizer isso nos dois centímetros, tanto assim quanto assim, eu vou pra máquina e vou passar um ponto reto. Gente, não deixe o ponto muito apertado. Porque vai enrugar o tecido e não vai ficar um trabalho bonito. Então, coloque um ponto. Gente, ó. O ponto mais largo. Não é pra mexer na tensão da linha. Tá? É pro espaço do ponto ser um pouco mais largo. Que vai ficar aí um trabalho bonito. E não vai repuxar o seu tecido. Tá bom? Aí, vai ficar assim, ó. Ó. Aqui, ó. O lado de cima vai ficar assim. Eu coloquei linha preta, porque o preto aqui é o que tá chamando mais. Né? Aqui. E embaixo também linha preta. Mas você pode fazer aqui dentro, se você não quiser, nas cores claras que aparecem, você pode fazer com cinza. Ou até mesmo um bege. Fica bonito. Tá? Aqui em cima eu coloquei linha de bordar e aqui embaixo eu coloquei linha comum. Então, vou pra máquina fazer isso aqui. Que ao mesmo tempo que eu quitar e quiltar em cima, gente, eu vou quiltar embaixo. Tá? Passei, ó. O ponto, ó. Do lado de cá. Como é que ficou? Aqui. Agora, gente, vou acertar isso aqui do mesmo tamanho que esse aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui ficou com 29 por 42. Né? Então, vamos acertar isso aqui agora. Pronto, turma. Ó, cortei. Tá? Certinho. Agora, eu peguei duas faixas de 8 centímetros de largura, tá? Vou virar aqui. Vou colocar aqui, ó. Direito com direito. Tá? E vou passar um pezinho de máquina aqui. A mesma coisa eu vou fazer com esse lado aqui, ó. Ó. E vou passar um pezinho de máquina aqui, tá? Pronto, gente, ó. Botei aqui, botei direito com direito. Passei um pezinho de máquina. Vou pra máquina, vou pro ferro, bato esse lado aqui, viro. Pego essa ponta aqui, encaixo aqui, ó. Bato o ferro de novo. Aí, vou fazer de novo, ó. E agora, eu passo um ponto aqui na beirada. Foi o que eu fiz aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Passei um pontinho aqui na beirada. Depois que eu fiz esse lado e esse lado, aí eu vou fazer esse lado de cá. Só que esse lado daqui, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essas beiradas aqui que eu deixei, ó. Ó. Vou acertar aqui essas beiradas. Aí, vou vir com o outro tecido e fazer a mesma coisa. Só que nesse lado aqui, ó. Eu vou fazer uma dobra pro lado de cá. Ó. Fazer uma dobra aqui. Aqui já tá tudo preso. Aqui, ó. Já tá tudo preso aqui. Tá cortado aqui, ó. Vou até cortar aqui pra vocês verem, ó. Cortar aqui. Ó. Aí, vou vir aqui, ó. Com esse lado dobrado, vou colocar certinho aqui. Vou passar o pezinho de máquina aqui. Quando chegar desse lado aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Fazer a dobra certinho aqui, ó. Deixa eu cortar aqui esse lado também, ó. Ó. Tô acertando aqui, ó. Direitinho. Ó. Pronto. Aí, vem com a faixa, ó. Dobro. Coloco aqui. Passo o pezinho de máquina. Quando chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa. A mesma dobra. E vou fazer. Vou pro ferro. Bato aqui, ó. Vai ficar assim. Aí, depois eu viro. Igual que eu fiz do outro lado, ó. Eu viro. Bato aqui uma vez. Igual que eu fiz aqui. E depois dobro por cima desse aqui, ó. Mamão com açúcar, né, gente? Muito fácil. Então, eu vou terminar isso aqui. Já mostro tudo pronto pra vocês. Gostado desse passo a passo? Gente, moleza, não foi? Mamão com açúcar. Ensinei tudo direitinho? Então, deixa aqui embaixo. Faz o seu comentário. Deixa só a crítica. Seu relogio. Tanto faz. Mas dá like. Ó. Toca o sininho. Pra vocês saberem tudo que eu posto. Compartilhe bastante esse vídeo. Diz a cidade de onde vocês estão falando. Pra eu mandar um beijinho pra vocês. Tá certo? E se inscreve nas minhas redes sociais. Tá tudo aqui embaixo. É só eu vou rolar a barra. Quer meus moldes? Quer minha calculadora? É só rolar aqui, ó. Que tem tudo pra vocês entrarem em contato comigo. E adquirirem meu molde e minha calculadora de precificação de artesanato. Tá bom? Comprando uma, você leva a outra grade. Que é pra calcular tecidas. Tá certo? Então, é isso aí. Gente, olha só. Nós fizemos esse aqui, não foi? Esse passo a passo que é o vídeo anterior a esse? Então. Aí, resolvemos fazer o quê? Olha só a composição. Como é que ficou? Um escândalo, gente. Olha. Eu fiz dois. Ó. Fiz dois joguinhos americanos. Pra combinar com esse lindo caminho de mesa. Tá vendo? Então. Na realidade, são quatro jogos americanos. Porque esse aqui, você coloca assim, na mesa. E esses dois aqui, um de cada lado. Então, quatro pessoas podem almoçar, olha. Com esse patchwork crazy lindo e maravilhoso que vocês aprenderam aqui comigo. Olha. Gostaram, não gostaram? É isso aí, gente. Aqui na ateliê Cláudio Velasco, vocês encontram as coisas mais variadas e mais maluquete como eu. Tá certo? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu falo.